Música Eis que um anjo anunciou o primeiro Natal Há certos pastores ali em Belém Ouviram glórias a Deus de um coro celestial Paz na terra aos homens a quem Deus quer bem Natal, 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 Natal É vindo até nós o rei divinal Natal, 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 Natal É vindo ao mundo o rei divinal Foi a noite mais linda de todas que se viu Uma estrela no céu do oriente brilhou Os magos a seguiram até que a estrela parou Em cima da casa que nasceu o Salvador Natal, 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 Natal É vindo até nós o rei divinal Natal, Natal, Natal É vindo ao mundo o rei divinal Natal, Natal, Natal Natal, Natal, Natal É vindo até nós o rei divinal Natal, 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 Natal Natal, 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 Natal Obrigado.